Olá galerinha tudo bem com vocês esse é o canal Maxwell Silva Vieira se você não é inscrito se inscreva e deixe seu joinha estamos aqui para mostrar a nossa cidade aqui de Pinipapá ali está a torre da Tim recém-instalado ali para baixo tá a Claro e a Oi e aquela menina olhinha de televisão tá vendo aqui a nossa cidade Pinipapá Bahia beleza galerinha ali é a caixa d'água a caixa que transmite água para toda a população de Pinipapá e com já a água já tratada e mostrar mais aqui para baixo beleza quem não é inscrito já se inscreva compartilha deixou joinha beleza galera aqui é a pequena cidade de Pinipapá Bahia onde nós moramos e aqui tem bastante amigos também aqui tá vendo e já tem um canal já o canal forte né já monetizado ali embaixo e é a entrada da cidade a entrada da cidade ali do lado daquele prédio tem uma praça vou mostrar mais ali para baixo já voltamos ali para baixo onde fica o centro da cidade bem ali ó e ali é o centro da cidade beleza e aí e aí e aí